Eu vou te apresentar aqui agora o curso online Metodologia de Treinamento de Futebol em Categorias de Base Para você que é treinador em categorias de base, seja ele em clubes de futebol que tem os seus departamentos, seja ele também em escolinhas de futebol que tenham também projetos esportivos voltados para o futebol esse curso ele é especificamente feito para você que quer melhorar os seus treinamentos com a sua equipe de qualquer categoria desde sub-11 até sub-20 então fique atento que agora eu vou te apresentar o curso na íntegra o curso online ele é feito através de oito módulos onde você vai ter ali todas as videoaulas onde você vai ter a aprendizagem, os métodos que você vai ser apresentado todos os módulos eles são feitos de uma forma bem interativa as videoaulas você vai poder ter acesso vitalício e você vai também poder acessar de qualquer dispositivo módulo seja ele smartphone, seja ele tablet, seja ele notebook e a qualquer hora do dia é o que é o mais interessante para que você possa desenvolver o seu trabalho com a sua equipe de categoria de base eu vou te mostrar aqui agora eu vou te mostrar aqui agora a tela do meu computador para você poder ter uma noção de como é esse curso lá dentro lá dentro da área de Mendo aqui é uma página onde você vai ter acesso depois eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição desse vídeo onde você vai ter acesso a todas as informações corretas para você poder tirar sua dúvida a respeito desse curso online você vai acessar e vai poder ter ali todas as informações diretamente dessa página aqui é a página onde você vai ter o acesso na plataforma Green você vai ter acesso do curso online você vai ali no ícone da metodologia de treinamento de categorias de base você vai clicar e ali você já vai poder ter o acesso diretamente da página ali dos treinos tem os módulos os módulos eles são interativos módulo 1, módulo 2 e 3 falando sobre categoria sub-11 falando crescimento e desenvolvimento falando também sobre programação planejamento do periodização do treino categoria sub-13 categoria sub-15 categoria sub-17 e 20 e tem aqui um bônus exclusivo com duas aulas para que você possa adquirir maior conhecimento através desse curso online então aqui eu apresentei para você o curso online para treinadores de futebol que tenham ali os seus trabalhos em categorias de base eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter o acesso e conhecimento melhor sobre esse curso até a próxima tchau 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 tchau